Vem comigo junto com o Ligado no Esporte ao vivo nesta tarde de quinta-feira. O assunto agora no Ligado no Esporte é Copa do Mundo 2014. Porque ontem foram definidas as últimas duas vagas para a Copa do Mundo no Brasil. Jogando em Montevideo, o Uruguai empatou em 0x0 com a Jordânia e vai participar do 12º Mundial. Já o México, o México foi até a Nova Zelândia confirmar a presença na 15ª Copa do Mundo. Vamos ver. Oribe Peralta, anote esse nome, fez cinco dos nove gols que o México marcou nas duas partidas da repescagem contra a Nova Zelândia. No primeiro tempo do segundo jogo em Wellington, no estádio de Westpac, ele marcou três vezes. Todas com extrema facilidade, graças à fragilidade da equipe da Oceania. 3x0 México. Na segunda etapa, a Nova Zelândia desperdiçou este pênalti com Jeremy Brokey. Eles tiveram mais uma grande penalidade e dessa vez conseguiram o gol com Chris James. A reação deu resultado e com Rory Fallon, os neozelandeses diminuíram para 3x2. Carlos Pena decretou o placar final do jogo. México no Mundial 4, Nova Zelândia 2. No estádio Centenário, o Uruguai tentou de todas as maneiras fazer um gol na Jordânia, mas a pontaria não ajudou. Apesar do 0x0, os uruguaios estão classificados para a Copa do Mundo. No primeiro jogo, o Uruguai goleou a Jordânia por 5x0. 55 mil torcedores vibraram junto com os jogadores da Celeste Olímpica pela passagem para mais um Mundial no Brasil, onde, em 1950, conquistaram a taça Jules Rimet. Vocês viram, o Uruguai, então, se classificou. E o Uruguai mal se classificou para a Copa do Mundo no Brasil e uma emissora de TV lá do país, lá do Uruguai, já soltou uma propaganda que está dando o que falar. Tem imagens dela aí para você, olha só. Para os brasileiros, essas imagens aí podem parecer assustadoras, né? É que tem um fantasma uruguaio passeando pelas ruas, pelos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Talvez aquele mesmo espírito, né? Que em 1950 roubou, roubou o nosso título em pleno Maracanã. Tomara, né? Tomara que dessa vez esse voodoo, essa coisa ruim, essa alma penada, não baixe aqui no Brasil no ano que vem. Sai para lá, sai para lá, coisa ruim, pelo amor de Deus. Agora, olha só, vamos então aproveitar, conferir os outros 32 países que vão jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, nessa tela aqui. Vão representar a América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Equador. Europa, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Holanda, Bélgica, Bosnia, Suíça, Grécia, Croácia e Rússia. Américas do Norte e Central, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica e México. África, Argélia, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões. Ásia, Japão, Coreia do Sul, Irã. Além da Austrália, país da Oceania que disputou as eliminatórias asiáticas. O sorteio dos grupos será realizado no dia 6 de dezembro, na Costa do Sauípe, na Bahia. Os cabeças de chave serão o Brasil, país sede, mais os sete primeiros colocados no ranking da FIFA. Colômbia, Argentina, Uruguai, Espanha, Alemanha, Bélgica e Suíça. Muito bem, então esses aí são os 32 países que estão vindo pra cá, pra Copa do Mundo do Brasil. Para esses classificados aí que a gente viu, a semana foi de festa em vários países aí, pelo mundo afora. Mesmo ainda faltando cerca de sete meses pra começar a Copa, a gente já pode imaginar então quem vai fazer barulho mesmo aqui no torneio ou quem vem só pra visitar o Brasil, pra fazer turismo. Vamos ver. Os portugueses foram recebidos com festa em Lisboa depois da vitória fora de casa contra a Suécia. Cristiano Ronaldo marcou três gols e quase enlouqueceu o locutor português. Ronaldo, 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 Ronaldo. Última chamada que eu destino ao país maravilhoso, ao país do futebol, Brasil. Os 32 times representam cinco continentes, mas são de dois pontos do planeta que vêm os favoritos. Entre os europeus, Alemanha, Itália, Espanha e Holanda. No primeiro pelotão ainda estão Brasil e Argentina. Logo atrás os outros três campeões mundiais, Uruguai, França e Inglaterra, seguidos por times que podem surpreender Colômbia, Chile, México, Portugal e Bélgica. Há menos expectativas sobre as cinco seleções africanas. Costa do Marfim, Nigéria, Camarões, Gana e Argélia. E países com menos tradição em Copas, como Grécia, Croácia, Suíça, Rússia, Japão e Estados Unidos. Além das zebras, Equador, Irã, Coreia do Sul, Austrália, Costa Rica, Honduras e Bósnia e Exergovina, que faz sua estreia em mundiais. Os convites já foram distribuídos. Com data, hora e lugar para começar, ninguém quer fazer feio na festinha do Brasil. Vocês acabaram de ver que a França está classificada também, mesmo com gol irregular, mas está classificada. E teve uma francesa que pagou uma promessa muito esperada, principalmente pelos homens. Os homens que estão assistindo Ligado no Esporte nesse momento. Por quê? Depois da seleção da França garantir vaga no Mundial, ela ficou como? Peladona, peladona da Silva. Mostra ela aqui pra gente. Um tanto quanto constrangida, Doriat Lier apresentou esse vídeo por onde aparece correndo nua por um campo de alguma fazenda francesa. Enquanto isso, do lado direito da tela, o tempo era mostrado aos que estavam mais interessados na previsão de chuvas e trovoadas no país. Mas esses franceses, hein? É foda! Qual será a promessa que ela vai fazer pra França ganhar a Copa do Mundo? Imagina na Copa essa francesa muito louca, hein? Pausa ligeira. Já já vocês vão conhecer os dois atletas lá de São José do Rio Preto, que estão indo para o maior centro de treinamento pra jogadores de futebol americano do mundo. Eu tô falando é do mundo. É lá nos Estados Unidos. Você não pode perder, claro. E até hoje eu tô falando é um programa. Eu tô falando é um programa. Tchau! 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 Obrigado.